Olá gente, estou fazendo esse vídeo hoje aqui para mostrar os novos teclados que chegaram para a gente, os teclados aí da linha Cássio, né? A gente vai começar a trabalhar com a linha Cássio e logo também para frente vamos começar trabalhando com a linha Korg, né? Já está chegando, para a gente fazer ritmos, né? Ritmos para essa linha da Cássio, também ritmos para Korg. Então vou fazer a demonstração desses teclados para você que já tem e você que não tem ainda, né? Que queira adquirir, a gente vai trabalhar com vendas também desses teclados, tanto dos Cássio, né? Como os Korg que estão chegando, né? Assim que chegar eu vou fazer um novo vídeo também mostrando, né? E para vocês terem o conhecimento, né? E também a gente está desenvolvendo um site, tá gente? Está desenvolvendo um site que logo a gente está quase pronto, dentro de uns meses e pouco aí a gente vai ter todos os produtos no site para venda para ficar mais organizado, para ficar uma coisa mais fácil para você poder comprar, né? Assim que tiver o site pronto, a gente vai deixar o link embaixo desse vídeo, né? Para você poder acessar e aí lá vai estar todos os produtos que a gente vende, os ritmos, os midis, né? Videoaulas, vai ter muita coisa legal, tá? Os teclados, tudo que a gente está vendendo, você vai poder comprar direto pelo site também, fazer o parcelamento, né? Com um juro um pouco mais reduzido, uma taxa de juro um pouco melhor, né? Sempre a gente está fazendo isso tudo para melhorar, tá bom? Mas agora eu quero mostrar para vocês esses teclados aqui que chegaram, né? Que são os teclados da Cássio e assim que chegar o Korg também eu já faço um novo vídeo para fazer a demonstração para vocês, ok? Então esse aqui é o teclado do EBZ-X500, da Cássio, né? Vou mostrar aí para vocês o que ele chegou, né? Acabei de abrir ele agora, né? Nem sei, não sei. Aqui tem a fonte que está presa aqui embaixo, aqui tem a estantezinha de partitura que você prende no teclado mesmo, ela está presa aqui, tem os manual, né? Os manuais estão aqui embaixo. Olha, gente, é muito bonito o teclado, ó. O teclado aí sensacional, né? O teclado todo azul, né? É show de bola mesmo, muito bom. Eu não conheço nada ainda da linha Cássio, assim, né? Mas vou praticar aqui para começar a produzir ritmos para Cássio e até fazer a venda. Então nós vamos, já temos esse teclado aqui à venda, eu só quero descobrir o funcionamento legal dele, para poder te passar ele já com ritmos na memória, com sample, né? E todos esses detalhes aí. E a parte traseira aqui do teclado, tem uma entradinha aqui do USB, né? A entrada e saída MIDI, né? Aqui, então, nós temos o pedal, o pedal 1, o pedal 2, tem a saída, aqui são duas entradas, depois a gente vai ver para que servem essas entradas, né? O R e o ILR, né? São entradas mono. E uma entrada de microfone, aqui, esse botãozinho redondinho aqui é para regular o painel, ali é para ficar mais claro, mais escuro, né? Aqui é a entradinha de, para ligar a fonte de alimentação, aqui tem uma entrada auxiliar, uma entrada auxiliar aqui, não? Tem um volume aqui, não sei para o que que é ainda. E aqui são as saídas R e L, né? L e R. Saída última, você vai ligar na caixa de som, na mesa de som, e assim por diante. Então, isso é o, a parte, isso é a parte traseira aqui do teclado, ok? E tem mais um teclado que também, mais um modelo da caixa, que é esse aqui. Esse aqui, então, é o teclado CTX300. O manual dele, tudo certo, embaladinho aqui, bonitinho. Manual, o suporte, né? Aquele suportezinho de colocar nele. Puxar aqui do lado, que vem a fonte, vem presa aqui de isopor. Esse aqui é meio avermelhado, preto com vermelho, olha, tem as bordas, por dentro aqui é vermelho, né? E tem que falar, antes que é preto, né? Essas, de dentro, avermelhado, tá? Então, esse é o CTX300, né? Tá, Cássio, tá? Tecladinha também, parece ser muito bom, né? Vamos testar ele, assim que a gente testar, a gente vai passando informação pra vocês, aí pra vocês saberem ver como é que funciona, que capacidade de ritmo ele tem, se cabe, se dá pra votação, se não dá, e toda a qualidade dele, isso vai falando mais detalhado pra você. atrás dele, então nós temos a entrada de USB, né? Tem USB normal e aquele quadradinho ali, né? Você pode conectar no computador. Então, aqui temos a saída principal, que é desse fone de ouvido, ou também saída P10 do mal, que vai pra uma caixa de som, pra mesa, que temos uma entrada auxiliar, essa pequenininha, do lado tem pedal 1, pedal 2, né? E aqui pra ligar a fonte. Então, isso é basicamente a parte traseira dele aqui. E aí